Música Olá, boa noite, Arranamos e o pagamento de um subsídio para a participação no diálogo político com o governo. O chefe da delegação de governo nas negociações, José Pacheco, diz que o partido de Afonso Lha Cama chegou a pôr em causa o ritmo do diálogo devido à ausência de subsídio. A revelação foi feita semana passada, mas José Pacheco voltou esta segunda-feira a insistir na tecla. De acordo com o chefe da delegação do governo nas negociações, o subsídio pela participação no diálogo começou a ser exigido logo após a assinatura do acordo que pôs fim às hostilidades e teve de ser pago como forma de assegurar o ritmo das negociações. O atraso da vinda deles, em algum momento, foi nos dado a conhecer que se devia a situações de logística. E o governo achou por bem, disse que se há problemas logísticos, o governo está disponível a dar a sua compartilhação. E quando eles vieram, passaram a ter um subsídio e um meio de transporte. No percurso, agora que estamos a implementar o acordo de cessação das hostilidades, de forma insistente, a RENAM manifestou interesse em que esse benefício que os seus espíritos militares já estão a ter, que fosse extensivo na proposta da RENAM a todos nós. Nós, governo, dissemos que não vamos receber porque é atividade, que no nosso entender, é atividade do governo. Parte do governo. Portanto, não temos motivos para receber nenhum valor adicional por este trabalho. De acordo com José Pacheco, o subsídio é pago por sessão que acontecer durante os 135 dias da implementação do acordo de cessação das hostilidades. Cada elemento da delegação política da RENAM recebe 3 mil meticais por sessão no diálogo político. No total, até o fim das sessões, os membros da delegação da RENAM deverão receber cerca de 405 mil meticais. Além de gastos com a RENAM, os cofres de Estado vão sustentar a equipa militar de observadores com valor de 15 milhões de dólares. De acordo com dados disponibilizados por uma fonte ligada ao processo, os membros da RENAM começaram a receber o subsídio de 3 mil meticais após a assinatura do acordo de cessação das hostilidades entre o presidente da República, Armando Guevosa, e o líder da RENAM, Afonso de Acama, no dia 7 de setembro passado. Os membros da delegação do governo, os observadores, assim como os mediadores, declinaram o subsídio por razões morais, defendendo que está em causa a estabilidade do país. Feitas as contas, mensalmente são gastos dos cofres do Estado 90 mil meticais destinados ao pagamento dos elementos da RENAM nas negociações, incluindo a ala política e a militar. A ala política encabeçada por Saimon Makuyan, Eduardo Namburet, Mek Braz e Abdul Majid, à frente do grupo militar, está Momad Ussouf. Saimon Makuyan e Momad Ussouf são até aqui deputados na Assembleia da República. A implementação do processo de cessação das hostilidades tem um prazo de 135 dias, a contar da data do acordo da cessação das hostilidades, portanto 7 de setembro passado. Isto quer dizer que os membros da RENAM vão receber os subsídios durante 4 meses e meio, o equivalente a 405 mil meticais. Os 135 dias correspondem ao horizonte de 7 de setembro passado a 18 de janeiro próximo. Esta segunda-feira foi realizada a 11ª ronda desde o acordo de cessação das hostilidades e passados os 32 dias de conversações. Trata-se de dois meses de subsídios que dão 180 mil meticais. Além dos gastos com a RENAM, os cofres do Estado suportam a equipe militar de observação de cessação das hostilidades militares recentemente constituída e instalada nas províncias. Trata-se de um custo de 15 milhões de dólares norte-americanos destinados à alimentação, acomodação, aquisição de viaturas, circulação, entre outras despesas logísticas. Entretanto, a RENAM nega estar a receber subsídios pela participação no diálogo e exige que o governo apresente provas efetivas destes pagamentos. O chefe da delegação do governo, Saimon Macuiana, exige a José Pacheco esclarecimento público. As revelações de José Pacheco caíram mal junto da delegação negocial da RENAM. Visivelmente contrariado, o chefe da delegação deste partido, Saimon Macuiana, exige que o governo venha a público com provas que demonstrem os alegados pagamentos. Nós, a RENAM, na sessão de hoje, exigimos o governo para nos dar o documento escrito onde consta do dia 2 de maio de 2013, quando nós iniciamos este diálogo, até dia 12 de novembro de 2014, qual é o montante que o governo teria pago em especial, Saimon Macuiana, Jeremias Pondeca, Namburete, Meque Braz e Abdul Magid. Nós aguardamos que este documento apareça para, de uma vez para sempre, o povo moçambicano saber quando é que nós recebemos. Porque nós, a RENAM, pelo menos a delegação, distanciamos deste valor que nós nunca vimos. Macuiana disse que os únicos pagamentos de que a sua delegação beneficia são destinados apenas à equipe de peritos militares. Lembra que estes têm estado a enfrentar dificuldades com as contas de acomodação porque o governo tem sido irregular nas canalizações. O nosso partido, o RENAM, de facto, para a presença de peritos aqui em Maputo, solicitou que deveria haver algum dinheiro. Esse dinheiro deveria ser canalizado aos peritos, ou estando nos hotéis, ou de outra forma. E mesmo este dinheiro, ter havido grandes dificuldades para chegar aos nossos peritos. O governo, ter dificuldades, possa pedir o apoio da comunidade internacional para as pessoas não ficarem nas pressões a dever, incluindo aqueles que vieram como observadores militares, os 37, 35. Quando estiveram nas pressões, tiveram que dever. José Pacheco não tem mais exigência do RENAM e diz que não há problemas em mostrar as provas. Espera-se que as provas de pagamento de subsídios e a delegação do RENAM sejam apresentadas na próxima segunda-feira, no decorrer da 12ª Ronda Negocial, depois da assinatura do Acordo de Secessão das Hostilidades. Já na mesa das negociações, o governo e o RENAM continuam divididos sobre o processo de integração dos homens residuais da Segurança e Guarda Pessoal da Fonte de Acama. Além da falta de consenso, a ronda desta segunda-feira foi marcada pela acusação do RENAM de que o governo está a violar parte do Acordo de Secessar Fogo. O governo e o RENAM cumpriram hoje a Ronda 85 do Diálogo Político. Com as diferenças sobre o processo de integração a prevalecerem, a RENAM foi acusar o governo de estar a violar parte do Acordo de Secessão das Hostilidades Militares. Tudo por causa da visita que o vice-ministro do Interior, José Mandra, fez-se na fim da VUNDOS, antiga base de Afonso de Acama. O nosso conhecimento é que o governo tem a entidade de supervisão, que é constituída pelo ministro Pacheco, o ministro Notícias e o vice-ministro da Função Pública, a apoiar os presidentes militares do governo. De igual modo que a RENAM também tem a equipa de supervisão, que é constituída por nós, estamos cá, juntamente com os presidentes militares, e fazemos supervisão nas regiões de conflito em conjunto. Significa uma equipa deslocada, composta pelo governo e a RENAM, e vice-versa, em todas as províncias onde houve conflito. Agora, esta ação isolada do governo, contraria exatamente o espírito, neste caso, do acordo alcançado entre a sua senhora presidente, Afonso de Acama e a sua senhora presidente, Arnamo disse que vai levar o seu protesto para o conhecimento dos observadores militares e até as Nações Unidas. Nós comunicamos a Podemos e também vamos comunicar todos os países que fazem parte da missão de observação, incluindo as Nações Unidas, que tenha conhecimento. Durante as visitas que fez a Sofal, o vice-ministro do interior disse que as forças de defesa e segurança iriam continuar nas antigas bases da RENAM para garantir a segurança nas zonas que foram palco de confrontações militares. Então, vamos lá, vamos lá.